Olá, após três dias que eu sumi aqui desse mundo virtual, dado a vários efeitos colaterais, entre eles o FBAPA, que subiu a tensão muito, muito, nesses últimos três dias, eu decidi dar um tempo e voltei aqui hoje, nesse primeiro de fevereiro da nova era do Covid, desse novo ano, desta nova vida encurralada e ainda encalacrada de 2021. E eu não sei se vocês sabem, foi exatamente no primeiro de fevereiro de 1908, que ocorreu em Lisboa o regicídio, isto é, o assassinato do rei. Foi um grupo de republicanos que assassinaram o rei Dom Carlos I de Portugal e o seu filho herdeiro, Luiz Felipe. O duplo assassinato ocorreu ali na Praça do Comércio, junto ao rio Tejo, que é vulgarmente conhecida pelo seu antigo nome, que é o Terreiro do Passo. Esse assassinato marcou profundamente a história de Portugal e acabou a monarquia constitucional. Em 1910, Portugal havia se transformado numa república. E aí foram abolidos reis, rainhas, príncipes, nobreza, da terra dos nossos ex-colonizadores, coisas que nós já tínhamos feito em 1889. Muito bem, e hoje a nossa nau da língua portuguesa, eu trago para vocês realmente um poeta surpreendente, que é o norte-rio-grandense Moacir Cirne, que nasceu em São José do Ceridó em 1943 e faleceu em Natal em 2014. Moacir Cirne foi poeta, ele foi um teórico da poesia, ele foi artista visual e foi onde acabou se aposentando o professor do Departamento de Comunicação Social da UF, da Universidade Federal Fluminense. Ele é considerado um dos maiores historiadores e um dos mais entendidos em história em quadrinhos, em quadrinhos, esses os HKs. Ele escreveu uma, tem uma obra imensa sobre HK e ele foi o fundador do que se chama Poema Processo. Vocês vão se surpreender com os dois poemas que eu vou ler de Moacir Cirne. Ele ficou muito famoso no seu tempo de docência na Escola de Arte e Comunicações da UF porque ele editava e distribuía no tempo antes da internet uma página escrita balaio-porreta, que era todo feito à mão, essas coisas que se imprimiam e a gente distribuía em mãos. Quem se lembra disso jamais se esquece de quem passou por isso. E ele também fazia um incremento para divulgar poesia, para tudo. Ele era uma figura fenomenal. Eu vou ler para vocês dois poemas surpreendentes desse Moacir Cirne. O primeiro se chama Correnteza em Noite de Lua Vermelha e diz assim Esse poema azul e azulência em sendo divulgado nos próximos treze dias resultará para aquele ou aquela que o fizer em cinco auroras sonolentas, quatro manhãs arrepiadas, três tardes atrevidas, dois crepúsculos cansados, um poema docemente encantado, docemente encarnado. Quem não divulgar dele tomando conhecimento será condenado ao fogo eterno da paixão em noite de lua vermelha nas cercanias do Poço de Santana com suas águas cantantes e suas surpresas cortantes. O segundo se chama Poema 321. Três poemas de José Bezerra Gomes incomodam muita gente. Dois poemas concretos incomodam muito mais. Dois poemas concretos incomodam. Incomodam muita gente. Um poema processo incomoda muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Só a poesia nos salvará e só pessoas inteligentes como esse, como assim, nos fazem acreditar que o pior do tempo que a gente vive sempre teremos tempos melhores. Vamos acreditar sempre no futuro. Beijos a todos e até amanhã.